Se vocês virem, me liguem na hora. É meu único portal interdimensional para o espaço e eu amo ele. Beleza. Acho que ainda temos que comprar esses pra... Vai fazer o que no sábado à noite? Oh, vem cá, menininho. Me deixa, Kevin. Eu vou dar uma festa no casarão bonitão dos meus pais. Só os jovens maneiros de Della Marva já confirmaram. Menos uma. A única pessoa mais maneira do que eu. Você tá falando de mim? O quê? Não, Eka. Eu tô falando da Stivone. O quê? Você não pode... Essa é a última coisa que eu preciso agora. Peraí. A Stivone é melhor do que eu, tá? Ela dança melhor, dirige melhor. A Stivone não tá nem aí pro que as outras pessoas pensam. Por isso ela é a mais maneira. Se eu não posso ser o mais maneiro, pelo menos eu quero ser visto com a mais maneira de todas. A Stivone só existe quando eu e a Cone estamos juntos. E a gente... Eu não vou. Ah, ótimo. Então eu convidei a outra garota pra nada. A Cone vai? É claro que ela vai. Ninguém recusa um convite pra uma festa do Kevin. Mas ela não suporta você, porque ela... Pera, você disse isso eu tudo pra ela também? Ela acha que eu... Que eu vou pra festa? É tarde demais pra confirmar? É, mas eu abro uma exceção pela Stivone. Peraí, me dá o seu número pra eu te passar o endereço. Ah, é. É 301555. Toma, digita aí. Tá bom. Ah, como eu... Tem que gerar essa bolinha pra mexer. Até ela é tão pequenininha. Toma. Ah, seu nome é Steven? Que estranho. Achei que fosse Claríncio. Te vejo na festa sábado. Steven. As suas regras não iremos seguir. Sem nenhum desses artifícios pode vir. Vamos lá, só eu e você. Uma conta, duas, vem ver. Vai em frente que o teu soco é improvável. Não tá vendo que o meu lance é estável. O seu ódio é porque eu sei ficar na minha. Tá zangada porque tá sozinha.